O Pai está em mim Eu deixo para vocês a paz Eu vos dou a minha paz Quem me ama Será amado por meu pai E eu já não chamo vocês de empregado Pois o empregado não sabe o que o patrão faz Eu chamo vocês de amigo Porque ouve o meu pai Tudo que pertence ao pai É meu também O pai me consagrou e me liou pra fazer o meu bem Eu e o pai Somos assim Estou no pai O pai está presente em mim O pai me conhece Eu conheço o pai O pai ama o filho Eu já não chamo vocês de empregado Pois o empregado não sabe o que o patrão faz Eu chamo vocês de amigo Porque ouve o meu pai Tudo que pertence ao pai É meu também O pai me consagrou e me liou pra fazer o bem Eu e o pai Eu e o pai Eu e o pai Somos assim Somos assim Estou no pai Estou no pai O pai está presente em mim O pai me conhece Eu conheço o pai Eu conheço o pai O pai ama o filho Meu filho ama o pai Eu e o pai Eu e o pai